Fala pessoal, beleza? Juliano Cantra, mais um vídeo pra vocês aí no canal, faz tempo que a gente não faz um vídeo de selador, né? Acho que deve ter vídeo aí de selador no canal, tá? Opa, quero agradecer aí mais uma vez, rapaziada que vem se inscrevendo, vai deixando o joinha, os comentários, e a gente vai responder na medida do possível, beleza? Tô numa região bonita aqui, ó, volta aí Marcelão, vem cá. O domínio aqui na Praia do Estaleiro, no Balneário Camboriú, né? Mostra um pouco a parte alta lá, Marcelo. Lá em cima já selamos e tal, né? Eu vou tá aplicando selador nessa região aqui, ó, já tá tudo isolado, com a situação de piso aí, tá? Já tem pequenos vídeos no meu Instagram lá. Vou tá aplicando selador aí, e você que tá pensando em comprar uma maquininha wireless, cara, eu faz uns quatro meses que eu não uso wireless, mas na hora certa você acaba usando ela. Tá lá, quietinha, apareceu o seu óbvio pra fazer, aliás, tá potencializando a minha aplicação do selador. Já foi lixado aqui, vamos lá. Vou deixar o link do canal no YouTube aqui embaixo, vou deixar o link do meu Instagram e o link do nosso grupo. Grupo do Centro. Chega aí, Marcelo. Tô trabalhando com o BIC 517, aqui vai um forro de madeira, tá? Então eu tenho que preparar a massa corrida, deixar lixada a válvula de tinta, pra os caras montarem um forro de madeira, não é gênero, tá? 2.000 PS de pressão. Deixar claro pra vocês aí que eu tô trabalhando com 2.000 PS de pressão. Homogeniza bem a seladora, né? Porque a seladora tem uma carga pesada, ela agride bastante a máquina, de verdade. Então se puder, sempre corar, sempre homogenizar bem, passa na peneira, põe uma peneira no crescador, tá? Isso ajuda e muito o tempo útil da tua máquina, do pistão do teu equipamento, tá bom? 2.000 PS de pressão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem pessoas que gostam de usar fundo preparador, tem pessoas que vão usar instalador. Tem pendor que não usa fundo. Não está errado também. Entendeu? Não está errado se não usar fundo. Entendeu? O fundo serve para quê? Para reduzir o custo de consumo de material, de massa. E ele dá uma selada no reboco. Mas se eu falar para você que está errado você fazer uma aplicação sobre o reboco lixado e barredo, não está errado. Ele não está cometendo nenhum erro. A indústria, muitas vezes, a indústria, o cara usa um fundo, segue um processo e tal, até a de monte de tipo. Então, é isso aí. Eu queria agradecer vocês do canal aí. Mais uma vez, fique com Deus. Obrigado por compartilhar. Se inscreva no nosso canal e deixe um joinha no nosso vídeo aí. Valeu. Um abraço.